Um acordo entre a Polícia Rodoviária Federal e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEA GESP, prevê a instalação de câmeras de segurança na central de abastecimento. Os equipamentos têm capacidade de reconhecer as placas dos veículos e vão aumentar a segurança no local. Na maior central de abastecimento da América Latina, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEA GESP, o movimento é grande. Em média, circulam todos os dias 50 mil pessoas e cerca de 12 mil veículos por aqui. E para aumentar a segurança, a CEA GESP fechou um acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Serão instaladas câmeras inteligentes nas oito portarias de acesso ao entreposto. Os equipamentos usam tecnologias de reconhecimento automático em placas de veículos. As câmeras que vão ser colocadas pela PRF vai ter a capacidade de fazer leituras de placa, identificar veículos que tenham queixa de furto, roubo ou qualquer outra situação. Vai melhorar também a parte de questões relacionadas a tráfico de drogas, que hoje é uma realidade também. Muitas vezes o caminhão acaba transportando produtos ilícitos. Então, vamos estar fazendo uma prevenção também. Esse estreitamento, esse contato mais próximo com a Polícia Rodoviária, ela vai procurar entender melhor como é que está acontecendo o transporte de verdura, conversar mais com os permissionários e com os caminhoneiros e ver de que maneira que nós podemos, de alguma forma, viabilizar dentro dos nossos trabalhos, ajudar para que seja um transporte mais seguro.